Ele é o dono do clube, mas ele não aceita críticas. Ele é Ronaldo Fenômeno. Pois é, o Ronaldo não aceita críticas ao meu modinho. Cruzeiro, temporada horrorosa até agora, 2023, calma que nada está perdido. Até agora não tem jogado nada, não ganhou nenhuma partida como mandante do Campeonato Mineiro. Perdeu para o América 2x0 na primeira partida das semifinais, virtualmente eliminado. E a torcida, o Ronaldo criticou e tudo mais lá na Arena do Jacaré. E ele deu uma entrevista que deixou isso muito triste, que ficou triste com a torcida. Isso porque em live, nessa semana, semana passada, o pessoal pedindo contratações, uma resposta do Ronaldo. Ele deu uma resposta toda ríspida, não aceita críticas, né? Só que você está na profissão errada de dono de clube. Se você não quiser críticas, Ronaldo, faz outra coisa de sua vida. O que ele disse num post no Twitter? Hoje foi um dia muito triste para mim, não só pelo resultado em campo, mas pelas reações de parte da torcida imprensa. Nunca é demais lembrar a situação que encontrei o Cruzeiro e o processo doloroso que estamos passando. Tiramos o clube da UTI e já falei que vamos tirar do hospital. O que eu me lembro, ninguém apontou uma arma para o Ronaldo e falou, compra o Cruzeiro. O Ronaldo nunca lembrou do Cruzeiro quando foi jogador e parou com um carinho ou dava uma atenção. Só depois que ele comprou, que virou essa coisa, Cruzeiro sempre teve uma ligação com o Ronaldo. Foi muito mais o Cruzeirense que sempre tentou fazer uma ligação com o Ronaldo, que revelou o Ronaldo, do que o Ronaldo fazer essa ligação com o Cruzeiro. O Ronaldo trata com o Cruzeiro, gente, uma coisa muito simples, como um investimento, como um negócio. Assim como ele trata o Valladolid, assim como ele trata outras empresas e outros negócios que ele tem. E a gente tem que tratar o Ronaldo como o cara que tem que fazer o clube render, como um dono, não como um ídolo. Bom, se o Ronaldo é seu ídolo, beleza. Para mim, um ídolo, tá? Um grande jogador, etc. Outra coisa, no papel de um presidente do clube, ele tem que aguentar crítica pra caramba. Sendo o SAF ou sendo de diretoria do clube, tá aí o Flamengo, que não é uma SAF sofrendo crítica, esse que foi campeão ano passado, né? Copo do Brasil, Libertadores. É do futebol sofrer críticas. Se você não quer sofrer críticas, não fique no futebol de maneira nenhuma. Como jogador, como treinador, como dirigente, etc. E o Ronaldo foi jogador, sabe como é o mundo do futebol. Se ele quisesse tranquilidade, ele tem um patrimônio de centenas de milhões de reais, euros, dólares, etc. Podia viver a vida numa boa sem nunca mais ter nada. É só viver de rendimento. Mas ele quis voltar pro mundo do futebol. Tem aí dois clubes. Isso que a torcida do Valladolid na Spani tem pegado no pé dele também. Não quer pressão, Ronaldo? Sai do futebol, pelo amor de Deus. Ah, não pode criticar. Pode sim. Você comprou o Cruzeiro porque você quis. Fez um trabalho ok ano passado? Aham. Que foi basicamente o que qualquer um que compraria o Cruzeiro ia fazer. Despejar dinheiro. Foi criada a SAF, né? Começado, entre aspas, do zero. Montou um time normal. O time do ano passado não era bom, tecnicamente, no papel, tá? O grande mérito foi quem contratou o Pesolano. Foi o Ronaldo? Foi o Paulo André? Foi outra pessoa que viu e contratou o Pesolano? Essa pessoa teve um mérito. E o Pesolano, pra mim, foi o cara que aglutinou e fez o time jogar. Pagou salários em dia, que é obrigação. Óbvio, a diretoria passada não fazia. A diretoria anterior ainda era criminosa, né? Quando caiu, etc. A do Sérgio Santos Rodrigues era horrorosa. Absurdamente horrorosa. O Ronaldo fez o básico de um dirigente. Organizou, colocou dinheiro, pagou as coisas em dia. Montou um time competitivo pra Série B. Que é um nível muito mais fácil. Mas conseguiu, o Cruzeiro sai dessa draga e subiu. Ok? Ok. Brigado? Você fez a obrigação. Porque você quer ganhar com isso, você tá ali pra ganhar também. Não é, tipo, torcedor do Cruzeiro. Ah, Ronaldo. Tudo que o Ronaldo faz, torcedor do Cruzeiro não pode criticar. Tem que venerar, etc. O Ronaldo errou. O planejamento pra esse ano não tem sido legal. Beleza, o Ronaldo não é um mecena super milionário em relação a outros mecenas. O Texter tem muito mais grana. A 777 do Vasco, em tese, tem mais grana. Outros mecenas. O Grupo City comprou o Bahia, tem mais grana. Mas eu manteria uma base do ano passado. Até porque esse time não é super estrelado desse ano. Ruim por ruim, eu manteria uma base do ano passado. E só ficaria com 3, 4 nomes acima da média do que o dinheiro pode contratar, na realidade do Cruzeiro. E testaria nesse primeiro semestre. Demitiram geral, contrataram geral. É normal que demore pra dar certo. Confio no trabalho do Pesolano. Mas o Ronaldo tem que saber. O Ronaldo tem que puxar a orelha assim. Ai, não aceito ser criticado. Vai ser criticado, vai ser xingado. Se fizer certo, ok, legal. Torcida vai gostar. Fizer errado, vai ser xingado, vai ser cobrado. É o futebol. E pelo amor de Deus, se você quiser, vamos venerar não. Vamos cobrar. E se acertar o Ronaldo, pô, legal. A torcida do Cruzeiro ganha. E o Ronaldo também. Porque pro Cruzeiro, gente, o Ronaldo é um negócio. O Cruzeiro ganhando títulos, revelando jogadores, vendendo, dando lucro. É o que o Ronaldo quer. É isso. E a gente quer títulos, quer vitórias. Então, tem que criticar e Ronaldo. Você tem que aceitar a crítica. Você é crescidinho. Você tem quase 40 anos de futebol, 30 anos de futebol nas costas. Você sabe, né? Sem showzinho de... Eu não gosto de... Me chamaram de feio, de dirigente ruim. Tem que aguentar. Se não, vende o clube amanhã. Aposto que vai ter propostas aí pra comprar o Cruzeiro. Que é um clube que, né, tem garantia de retorno. Até porque, no pior momento do Cruzeiro, você quis comprar porque viu lucro. Você não comprou porque... Minha missão de vida é salvar o Cruzeiro. Renegarei todo o meu patrimônio e salvarei o Cruzeiro em nome do amor que tem pra este clube. Não. Você vê a oportunidade de negócio. Embaixa. O Cruzeiro é uma massa falida que era. Pra um preço competitivo muito mais baixo do que seria um Cruzeiro em alto. Comprou querendo fazer lucro. Querendo ter um negócio lucrativo. Bom pra você. Então, você entrou nessa porque você quis. Aguenta aí. Segura a bucha. Beleza? Se você concorda, discorda comigo, comenta aí. Vamos trocar aquela ideia. Beleza? Falou. Abraço e tchau.